Eu soube que o patrão vinha por intermédio de aviso E fui pra frente da instância e já fiz uns improvisos O patrão chegou contente, deu um grito lá na frente É desde que espiou o teu persigo Web Rádio Gaúcho, a sua rádio digital de pelotas Rio Grande do Sul Para ouvir, escolha o play de sua preferência e clique no link acima Um abraço a todos os ouvintes Eu ouvi berro de ovelha e batida de tesoura Botei minha bombacha em bota, botei as garra na mora Tirei uma carne da brasa e fui pro oitão da casa Sacudindo uma laçona